E aí meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje pessoal, estarei falando sobre o vazamento que nós tivemos sobre a atualização 0.11.5 Tivemos apenas um vazamento dessa vez, mas é um vazamento que é um tanto quanto curioso Que muitas pessoas ficaram especulando o que é que esse vazamento poderia ser, tá bom? Então no vídeo de hoje, só estarei falando sobre esse único vazamento, tá bom? E antes de começar esse vídeo, já se inscreve aí nesse canal E deixa aquele like pra ajudar a gente que é extremamente importante, tá bom? E chega de enrolação e bora que bora iniciar esse vídeo Ah, faltou uma coisinha, tá pessoal? Me sigam no Instagram Porque em breve estarei fazendo live lá E dentro dessas lives vão ter várias e várias coisas legais e interessantes Que eu acredito bastante que vocês vão gostar de participar, tá? Farei algumas perguntinhas lá, interagirei com vocês Quem sabe sortear Robux lá, né gente? Sortear gift cards Mas se for ter sorteio, gente, em alguma live, já vou avisando que eu não vou falar, tá? Então tipo assim, quem entrou na live vai ter que saber Então tipo, não vai ter vídeo avisando tipo Ah, vai ter sorteio, não, tá pessoal? Vai ter que entrar e ter a sorte de entrar numa live que pode ter um possível sorteio aí, tá pessoal? Então fiquem atentos aí nas próximas lives que vai ter aqui no canal Que em breve vamos ter lives aí, tá? Valendo Robux e algumas outras coisas E também lives conversando com vocês Agora chega de enrolar, só embora falar sobre esses vazamentos, tá? E pessoal, basicamente o vazamento que nós tivemos é esse daí Que vai estar aparecendo agora, neste exato momento, tá? Na tela pra vocês Basicamente, algumas pessoas ficaram tentando descobrir O que que isso poderia chegar a ser Algumas pessoas acreditavam que isso poderia ser um band-aid, né pessoal? Levando em consideração que na atualização de São Valentim nós tivemos, né pessoal? Um band-aid aí, né, que foi utilizado em um coraçãozinho Talvez poderia ser uma certa alteração nesse band-aidzinho Mas as pessoas estão pensando mais na possibilidade De que isso pode ser um saco de dormir, tá pessoal? Não se sabe se isso realmente é um saco de dormir ou não, né pessoal? Não se tem ainda uma informação do que que isso pode ser Pois é uma imagem muito recente que não tem tantos detalhes assim Mas essa imagem me remete sim, tá pessoal? A um saco de dormir Quando eu vi essa imagem de início, eu não tinha pensado nisso Mas depois que falaram, eu olhei pra essa imagem de outra forma Então acredito bastante na possibilidade de que essa imagem Pode sim ser um saco de dormir É um saco de dormir? Não tem como saber ainda, né? Devido ao fato de ser uma imagem muito recente Que não se tem nenhuma informação sobre ela Mas aparentemente tem uma certa semelhança ali, né gente? Com um possível saco de dormir, tá pessoal? E esse foi o único vazamento que nós tivemos, tá pessoal? Referente a essa atualização A atualização está cada vez mais próxima de chegar Vale ressaltar que as atualizações tem o hábito de chegar Ou no sábado ou no domingo E dependendo, né, do coéptos Pode chegar durante a semana também Mas normalmente chega ou numa sexta ou no sábado Se não estou enganado, eu falei sábado ou domingo Só que eu falei errado, tá? A gente normalmente costuma chegar ou na sexta ou num sábado Domingo é bem raro de acontecer Já aconteceu sim do jogo atualizar no domingo Que eu me lembro de há muito tempo atrás Gente, mais de um ano O jogo ter atualizado sim em um domingo Mas foi a única vez que eu vi isso acontecer E depois não aconteceu nunca mais, tá pessoal? Durante a semana de segunda a quinta-feira O jogo também pode atualizar Mas não é algo que acontece com muita frequência Mas não está descartada a possibilidade Mas tudo indica que a atualização está mais prevista Para chegar numa sexta-feira ou em um sábado Tá, pessoal? Então, essas são as possíveis datas Na qual a atualização pode estar chegando Aqui no Bloxbug, tá bom? E esse foi um vídeo super rápido, tá pessoal? Só falando para vocês sobre isso Ah, e outra coisa ressaltando para vocês Faz um tempinho que eu não estou gravando vídeos Tipo, mais aleatórios jogando Bloxbug Tipo, desafio e tudo mais Mas em breve estarei voltando, tá? A gente já estou com alguns desafios aí E provavelmente o vídeo de amanhã Na sexta-feira já será um vídeo diferente, tá? A gente não será esses vídeos assim Que eu estou conversando de fundo Com a motinha passando, tá? Então amanhã vai ter um vídeo bem diferente Eu vou ir no canal Que eu acredito que vocês vão gostar, tá bom? E é esse o vídeo, falou aí Tchau, tchau E até o próximo vídeo Falou, pessoal! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!